É um jogo extremamente difícil, um jogo de importância muito grande para nós, que vem de uma classificação. O time começou um pouco nervoso com a bola, a gente poderia falar um pouco mais com a bola, tentar fazer o time dele sofrer um pouco, mas tem jogos que são difíceis também, o time do Havaí é um time que precisava vencer, precisava vir para cima também, a gente sabia das dificuldades, jogadores experientes, jogadores que rodaram, mas graças a Deus ali a gente veio para o vestiário, a gente escutou algumas coisas do Filipão, mas infelizmente também na volta perdemos um pouco do Vitinho da discussão, acontece no mesmo primeiro jogo, não podemos falhar dessa forma, mas conseguimos fazer o jogo de empate contra nós, mais um dia muito feliz dele, espero que ele continue nos ajudando, a equipe ajudando ele, hoje é um jogo importante, hoje é um empate, um ponto fora de casa, é importante também, porque agora a gente volta dentro da nossa casa, dentro do Cuiabá, temos que fazer o dever de casa, três pontos são mais importantes, então, agora é descansar, a gente vem de uma sequência muito difícil, fisicamente e mental, então é descansar um pouco agora, ajustar algumas coisas que teve no jogo do Palmeiras, nesse jogo, para que no final de semana contra o Cuiabá, a gente entra e faça um belo jogo, e a gente consiga os três pontos para dar sequência no nosso objetivo dentro da tabela. Tiago, antes mesmo de vocês conseguirem a classificação para Libertadores, a diretoria, o próprio Alexandre Márcio tinha falado que para chegar bem nesses jogos decisivos, é preciso levar muito a sério o Campeonato Brasileiro, e o Felipão falou exatamente isso, oito jogos agora até a finalíssima com o Flamengo, o objetivo de vocês é esse, manter o foco total no Brasileirão para chegar a 100% para o jogo da Libertadores? Ah, o foco é 100%, até porque a gente está na final da Libertadores, mas 50-50 não garante nada, a gente pode ser campeão, mas também pode não ser, então o nosso foco continua, independente do que tem pela frente, a gente tem oito finais agora até a final da Libertadores, acredito que agora o Felipão tem um pouco mais de tempo para poder ajustar aqui, para poder trabalhar, isso é importante também, que a gente vem da sequência, às vezes não tem como treinar algumas coisas, mais na palestra, em algumas reuniões, agora é cada jogo uma final, temos que entrar 100%, todo mundo bem, como eu falei, o Felipão tem o time na mão, tem jogadores de muita qualidade, jogadores que vêm do banco e estão ajudando muito o time que começa a jogar, a importância de cada um que ele está para jogar nas jogadoras é muito grande, então como eu falei, agora é treinar bem, passo a passo, jogo a jogo, e cada jogo uma final, espero que a gente consiga chegar lá bem também, antes de falar, para que a gente seja com fãs, também passe para essa final mais ainda.